E olha, a Polícia Civil de Presidente Venceslau e agentes de São Paulo também fazem hoje a quarta etapa da Operação Etos. Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva, quatro na capital paulista e outros quatro em cidades como Itapecerica da Serra, Taubaté, Sumaré e Itacoaxetuba. Essas imagens cedidas aí pela Polícia Civil mostram os trabalhos a caminho de uma prisão de um suspeito hoje cedo em Itacoaxetuba. Bom, segundo a Polícia, essas pessoas ajudavam aí os advogados já investigados e exerciam a função de pombo-correio, levando e trazendo informações dos presos para integrantes de uma facção criminosa. Essa operação foi deflagrada em novembro do ano passado. A gente acompanha desde o primeiro dia, levou mais de 40 advogados que trabalham para organização criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. Foram desdobramentos em várias cidades aqui da nossa região e agora então mais uma etapa dessa operação sendo realizada hoje. Muitos deles agiam principalmente na Penitenciária 2 de Presidente Wenceslau.